Uma das rodovias mais importantes para o agronegócio brasileiro, a BR-163, foi leiloada hoje para a iniciativa privada. A Odebrecht apresentou a proposta com menor valor de pedágio entre as sete concorrentes, R$ 2,63 a cada 100 quilômetros, 52% abaixo do teto definido pelo governo. Na semana passada, a Odebrecht já tinha conquistado a concessão do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Os investimentos chegam em torno de R$ 4,6 bilhões ao longo dos 30 anos de concessão, sendo que nos primeiros cinco anos nós teremos toda a duplicação e 10% da duplicação feita no primeiro ano para ser iniciada a cobrança do pedágio. O trecho da BR-163, que foi leiloado, tem quase 851 quilômetros e fica no estado de Mato Grosso. Atravessa ao todo 19 municípios, entre eles Sorriso, o maior produtor de soja do mundo. É pela BR-163 que são escoados mais de 70% dos grãos produzidos em Mato Grosso. Só na última safra, 33 milhões de toneladas de soja e milho foram transportados pela rodovia. Todos os dias o fluxo de veículos é intenso na BR-163, mas as condições da estrada ainda estão longe de atender as necessidades de quem passa por aqui. A maior parte da rodovia ainda é assim, de pista simples. Além disso, há vários trechos com buracos, sinalização precária e até sem acostamento. Motivos que colocaram a rodovia entre as dez piores do país, segundo a Confederação Nacional do Transporte. Na época da safra, às vezes não tem nem condição de rodar com a chuva também, né? A quantidade de carreta é muito grande, né? E para você ultrapassar é difícil. Parte da pista já está sendo duplicada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A concessionária vai ficar responsável pelos outros 453 quilômetros.